Boa noite rapaziada, como é que cês tão mano? Cês tão de boa? Espero muito que sim Rapaziada, pega a visão, tô trazendo hoje pra vocês mais um WhatsApp imune primário 100% imune a tudo, com funções exclusivas e métodos com statique, tá? Tá rajando demais, e é isso Rapaziada, assistam esse vídeo até o final mano, pra dar uma moral E deixa o like no vídeo, tá ligado? Sem delongas, já vou mostrar pra vocês aqui como que tá a rajada desse WhatsApp monitor Vamos ver aqui Lembrando rapaziada, tô aqui rajando travas reais Pode ver que quando eu for rajar o meu KB aqui em cima no canto superior esquerdo Vai mudar pra MB, tá ligado? Que é megabytes No caso pra poder provar aí que eu tô rajando travas reais Já é mano, eu vou rajar aqui somente travas 41,66, mano 41 no caso assim Tá aqui a figurinha do pose Ó mano, cê é louco Aqui ó, 3,2 MB, ó Prova que são travas reais Tá com statique, tá rapaziada? O emoji dele tá aí assim ó Padrão Enfim Vamos ver aqui em que base que tá Tá aqui na base 2.21.19.21 O tema claro dele tá assim mano, tá preto e cinza Fechou? Vamos ver aqui, vamos colocar o tema Dark Privacidade rapaziada, temos aqui as funções GB Em geral sabe como funciona, tá ligado? Vamos precisar mostrar tudo Tem aqui pra contato, pra transmissão e pra grupo também Aqui é congeláveis por último Desativa técnica de encaminhamento Privacidade chamada status Privacidade customizada, entre outras Tá rapaziada? Temos aqui os botões de imunidade Temos aqui zero contato, zero contato do camuflado Reduzir lag da contato Imanizar as travas crash Imanizar trava de contato, de atraso Imanizar as novas travas de pdf Tem aqui derrubar com mensagem Derrubar com figurinha Derrubar com foto Derrubar iOS Receber tudo insuportado Arraja igual iOS Apagar status Receber mensagem no privado Em coté de Encerrar grupos E BombTaste iOS, tá? Vamos ver aqui, ver se o BombTaste iOS Tá funcionando Tá funfando, rapaziada Naquele speak Temos aqui, mano Senha Pra você colocar senha Caso você queira colocar no WhatsApp Mune Limpar cache, mano Limpar database Opções de mídia Eu não uso muito pra poder não dar atraso Tá ligado? Mas enfim Backup restore Funcionando Tá aqui o canal do criador Mano Vamos lá Daquela moral Como sempre Tá aqui 100% créditos JN mods E aqui tá o canal Chasing, tá? E é isso Enfim Vamos vir aqui, rapaziada Temos aqui, ó Privacidade Chat direto Tá funcionando também Tipo Tá ligado? Tá funcionando É... Reiniciar Tem aqui o modo DND Tá, rapaziada? Aqui é o modo avião Nova transmissão Nova transmissão Mensagem favorita Pagamentos E as configurações Funcionando tudo tranquilamente Tá? Vou rajar aqui novamente, mano Trava as 41.66 Só pra eu poder Ver com o mano Porque tipo Tá muito brabo Tá ligado, rapaziada? Tá muito rápida Vamos lá Tô com só um pontinho aqui De NET Que a NET tá Roteando, mas tá Rajando muito Tá ligado Enfim Instatic Demorou, rapaziada Vamos me deixar Esse funcionando E é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado De seu WhatsApp Money Primário Tá? Deixa o like no vídeo Se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta, tá ligado? E é isso Tamo junto, rapaziada Com o próximo vídeo Falou Pra poder ensinar Como que passa Aí do site Beleza, mano? É bem básico É link direto, tá ligado? Pra quem tem dúvida Se entrou, tá ligado? Vai aparecer aqui Algumas propagandas É só você fechar, tá ligado? E deem descendo Deem descendo até o final Aqui você vai ver Escrito WhatsApp Immune Você vai clicar E pronto, mano Eu até aqui O Immune É só você baixar, beleza? É isso, rapaziada Fique com o vídeo Tchau Errei E aí E aí E aí E aí Space E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto